Oi meninas, tudo bem? Eu tô aqui na frente do espelho, ó, no meu banheiro, porque eu tô testando esse traquinho aqui. Dá até medo de mexer o rosto, porque parece que vai sair tudo do lugar. Hum, é esse aqui, ó. Eu comprei próximo do meu trabalho. Aí eu já passei, aqui diz que é pra passar, depois que você lava o rosto com o sabonete de rosto, com água morna. Então eu tomei banho e passei. E eu tava esperando secar, demora meia hora, demora muito, pra tirar com vocês. Pra dizer o que eu achei. Eu sempre acho que essas coisas não funcionam, gente. Ó, e eu tenho bastante cravo. Já faz um tempo que eu não faço limpeza. Dá a impressão de que tá saindo só a pele. Ó, dói bastante. Putz, grelha, ele não é que sai, gente! Caramba, será que eu consigo mostrar? Pega aí. Olha. Ai, caramba. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu vou perdoar a janela. Ó. Tá vendo? Gente, sai mesmo. Achei mágico. Deixa eu ver aqui no espelho a qualidade, qual é que fica. Carro grande não sai. Os pequenininhos saem. Vou ver esse agora. Aqui eu tenho também cravo. E rende bastante. Eu usei só a metade. Dá pra duas pessoas usar. Sai, viu, gente? Agora aqui. Queria ver com vocês pra contar se seca, se não seca. Porque eu já ouvi dizer que... Ah, isso dói. Já ouvi dizer que nem seca. Comigo secou. O certo é puxar que nem pra não puxar cera, viu? Ó, depois vai e eu tiro. Porque eu não quero pegar em cima. Eu quero ver se saiu mesmo. Ó, você passa assim. Aí ele desmonta e você puxa. Uau. Isso dói. Sai, mas bem. Só os pequenininhos, viu? Mas sai. Vocês viram? Não dá muito pra mostrar, ó. Porque... Desmonta. Mas sai. Eu achei que funciona. Ó, vocês veem? Eu tenho bastante cravo e espinha, ó. E funciona. Eu amei, gente. Amei mesmo, viu? Tá bagunçado meu banheiro, né? Hum. Vou mostrar de novo a embalagem pra vocês. Tá aqui, ó. Máscara preta da Avenca. São oito gramas que vem. Eu paguei... Acho que cinco reais. Comprei na Thalia. Aqui no Taboão da Serra, tá? E... Aprovado. Só fiquei meio esquisita. Mas agora eu vou tirar tudo com aquele... Com esse aqui, ó. Com a água micelar, tá? Que eu tô usando bastante. Tô amando. Essa foi mais uma dica, gente. Aqui das molecas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Embora vocês tenham que ver essa cara horrível. Tô na pintada de preta. Mas já sabe. Pode comprar uma mascarazinha preta que ela tira os cravinhos pequenos. Eu acho que quanto mais você recebe vapor no rosto, antes melhor. Porque daí abre os poros, né? E aí, então, é legal você fazer depois do banho. Porque daí teu rosto recebeu bastante... Vapor do boxe, do chuveiro, né? Tá bom? Meninas, beijo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Boa noite. Obrigado.